Igor, bom dia, como você sabe, né, eu tava sem dinheiro nenhum, estou sem dinheiro nenhum porque estou sem trabalhar e eu consegui, né, pegar minha sala pra trabalho, como você tinha falado, eu quero te agradecer muito, muito, porque tudo que você falou está acontecendo e eu só tenho gratidão por tudo isso, por toda essa sua ajuda, muito obrigada, por tudo que você está fazendo na minha vida, eu consegui, obrigada, estou muito feliz.